O Museu de Escultura da Avenida Europa, do arquiteto Paulo Mendes, eu acho que é um projeto extremamente interessante do ponto de vista da interação com o clima, porque permite explicitar toda uma série de considerações sobre o que é o envoltório. O clima de São Paulo é um típico clima tropical de altura, caracterizado por um fenômeno bastante atípico em termos climatológicos, que é conhecido popularmente como São Paulo é a cidade de três estações em um dia, mas que pode ser sintetizado em termos matemáticos. São Paulo possui um clima no qual a variação da temperatura média entre inverno e verão é inferior à variação da temperatura máxima e mínima do mesmo dia. Isso é o que significa. Quando nós criamos um envoltório para nos abrigarmos das variações climáticas, nós precisamos fundamentalmente suavizar as arestas do período de menor temperatura até o período de maior temperatura. Para essa finalidade, uma estrutura relativamente pesada, como era fundamentalmente a arquitetura tradicional paulista, cumpre perfeitamente a função. Quando nós temos uma edificação com um peso da ordem de 700 kg por metro quadrado ou até 1.000 kg por metro quadrado, como é o velho Pacasarão, com Porão, com Soto, nós estamos na parte interna em condição de conforto o ano inteiro sem recorrer a mecanismos artificiais de climatização. E, além de mais, temos um acesso direto à iluminação, abrindo e fechando a janela. Quando nós enterramos a edificação, mantendo o clima totalmente estável, nós, a um certo ponto, precisamos de um pulmão artificial para respirar, como nesse caso, não pode ter circulação natural de ar e precisamos de uma iluminação constante para poder ver, porque praticamente não existe alguma possibilidade de acesso à iluminação externa. Isso cria, do ponto de vista estritamente energético, uma penalização muito alta. Esse prédio, na parte enterrada, exigirá, provavelmente, uma potência média instalada da ordem de 40 a 50 watts por metro quadrado e uma potência média, provavelmente, superior a 60 watts para a circulação de ar e para retirar o calor proporcionado das válvulas. Isso significa que essa área será praticamente uma das áreas a consumo mais intensivo de energia, equivalente aos prédios de cortina de vidro da Paulista. Evidentemente, em uma situação na qual o consumo de energia começa a se tornar um problema bastante sério, isso é uma grande desvantagem do prédio. Eu diria, adicionaria um elemento relativamente importante, que é o problema da finalidade do prédio. A escultura não é uma... Na área de museus, é bastante normal tentar recorrer a essas estruturas relativamente macessas para proteger o máximo possível as obras de artes das variações térmicas. Isso acontece especialmente, porém, na área de pintura. A pintura, as pinturas, para uma adequada conservação, precisam de uma temperatura uniforme, para que qualquer variação, excursão térmica entre o dia e a noite, pode provocar rachaduras. Precisa de ser abrigada da radiação solar direta, porque a radiação ultravioleta acaba prejudicando e oxidando mais rapidamente as cores. No caso da escultura, realmente nós não temos esses problemas. Eles suportam com relativa facilidade variações térmicas muito maiores e não tem um problema sério de proteção da radiação ultravioleta. Então, a escolha de um partido, de uma construção enterrada, evidentemente, é imprópria, ainda, a maior razão se nós consideramos que é uma exposição de pintura. Quando nós vimos a área externa, na qual nós temos uma grande laje e uma área reservada à exposição externa, eu acho que aqui, novamente, nós temos um problema relativamente grave de clima, que é um problema que, inclusive, deve ser bem considerado, hoje, para qualquer construção paulista. Até duas, três décadas atrás, o ar externo da cidade era um ar perfeitamente respirável. Hoje, o nível de poluição aumentou violentamente. No projeto de edifícios de escritório, edifícios residenciais, começa a entrar sempre mais um conceito de necessidade de pré-tratamento de ar, independente da necessidade de climatização. No sentido, nós temos particulados no ar, nós temos gases, nós temos elementos tóxicos que devem ser retirados. Por exemplo, em uma avenida paulista, hoje, provavelmente, é impossível usar um prédio totalmente estático que usa a renovação do ar unicamente a partir das janelas. Nós podemos, se o edifício for bem projetado, realizar um edifício que se resfria ou se aquece unicamente com intercâmbio de circulação de ar forçado do externo. Mas esse ar deve ser tratado. O que acontece no caso específico da escultura? As experiências recentes mostram, e provavelmente a mais dramática experiência da escultura de Marco Aurelio na Praça de Campidólio, em Roma, mostram que o ambiente urbano se tornou agressivo demais com as obras de arte. E nós temos, fundamentalmente, dois tipos de problemas. Nossa escultura em bronze, uma penetração, um processo de oscilitação muito mais acelerado que o tradicional, e infiltrações internas, especialmente por elementos como a chuva ácida, que acabam corroendo a estrutura externa. E no caso da escultura do Marco Aurelio, ela foi retirada, ficou em restauração por dois anos, e ela deveria voltar no centro da Praça do Campidólio, que realmente hoje é desnaturada. sem a escultura, apesar de ser romana, foi prevista a sua colocação pelo próprio Michelangelo. Hoje a praça é desnaturada sem a escultura. E realmente os técnicos de restauração desaconselharam violentemente a colocação da estátua na posição original, e ela foi abrigada nos museus capitolinos, e o governo holandês fez um donativo à cidade de Roma de um milhão de dólares para realizar uma réplica para ser recolocada no centro da praça. E realmente existem muitos outros casos de obras de arte valiosa que precisariam ser retiradas do ambiente externo. Então, se as obras forem de propriedade do próprio museu, é desaconselhável uma exposição externa, porque provavelmente eles serão sujeitos a uma forte deterioração. Quanto a obras emprestadas, provavelmente nenhum particular ou nenhuma entidade pública conhecendo as condições agressivas da poluição, autorizará uma exposição num clima, numa área aberta na qual a escultura será inevitavelmente sujeita à agressão dos elementos atmosféricos. Especialmente pensando na posição do jardim, que apesar de ser uma área bem ajardinada e com muito verde, é também uma área do trânsito mais intenso de São Paulo. E realmente os poluentes que saem dos silenciais dos nossos carros têm um poder agressivo pior que o ácido sulfórico. Então, se nós olhamos o projeto do ponto de vista estritamente do consumo de energia e da propriedade da adaptação do projeto, aquele que são a finalidade, nós vimos que o projeto terá um consumo excessivo de energia e provavelmente está com condições impróprias para a exposição na área aberta. Portanto, a avaliação seria relativamente crítica. mas, evidentemente, uma avaliação de um espaço como um museu exige, além de uma estrita crítica técnica de interação do edifício com o meio ambiente, ele exige também uma avaliação sobre a capacidade do visitante aproveitar o espaço de exposição. Eu diria que o projeto aqui merece dois comentários distintos. Uma estritamente funcional que acho muito importante que é a proporção da área da área de exposição em relação à área de serviços e à área administrativa. a relação dos espaços é realmente despropositada. O projeto se parece mais como um grande escritório com um auditório ou como um anexo ou uma área de exposição que um museu. Evidentemente, quando se projeta quando uma associação ou uma entidade que gosta da arte se propõe em realizar uma obra para exposição de arte seria necessário pensar naquela que é a finalidade principal do edifício construído que é a exposição de arte. Então, tentar um pouco minimizar não só o espaço administrativo e os outros espaços e isso não só para aproveitar o máximo investimento mas também para reduzir a despesa de custeio porque na realidade está sendo criado um espaço uma estrutura muito cara a ser administrada do ponto de vista administrativo. mais retirada essa consideração de ordem de equilíbrio dos espaços internos por função eu acho que o ponto mais crítico do ponto de vista da capacidade de poder administrar o espaço de uma maneira eficiente para o prazer do visitante apreciar uma obra de arte está em uma estrutura totalmente estática da área da exposição. Hoje eu diria que nós assistimos na área da museografia a duas tendências contrastantes bastante diferentes. Nós temos um grande museu como Louvre como Ofici são todos museus construídos e instalações existentes museus que realmente estão virando basicamente supermercado da arte no qual um acervo enorme está sendo exposto simultaneamente dando realmente forte dificuldade na apreciação das obras de arte primeiro porque as obras de arte não necessariamente são divididas de uma forma adequada então é possível achar uns 600 espanhol junto a um 400 italiano e do outro porque existem realmente as obras de arte que são colocadas uma ao lado da outra sem nenhuma ambientação adequada que permita ao visitante sentar e apreciar realmente a especificidade daquela obra esses museus a meu ver são em grande parte condenados com a reprodução a qualidade da reprodução colorida dos livros modernos muito mais gostoso ler um livro e apreciar as reproduções que ver uma obra de arte na confusão desses grandes museus inclusive hoje até os grandes museus por exemplo como o FITS de Florença está reorganizando resolveu retirar mais de 50% das obras expostas e organizando salas temáticas exatamente para dar uma maior homogeneidade naquilo que é como criar uma cenografia uma linearidade na apresentação das obras para permitir realmente a pessoa uma leitura mais coerente no caso da escultura evidentemente esse problema se torna ainda mais crítico por duas razões a escultura não fica pendurada em uma parede então é impossível com pequenas separações criar um espaço específico para para aquela determinada obra a escultura ocupa esses espaços e é tipicamente volume então não é área de parede mas é volume e ela varia muito como dimensão quando nós observamos o projeto de iluminação nós podemos ver que o projeto de iluminação é previsto o projeto em geral é totalmente integralmente modulado e o projeto de iluminação é previsto com um determinado módulo totalmente estático praticamente são previstos uma série de áreas nas quais dependendo do tamanho da obra a ser exposta nós podemos colocar quatro esculturas médias uma escultura grande ou colocando algumas prateleiras quinze esculturas pequenas esse é realmente o conceito do centro de venda do grande shopping center em alguns museus especialmente realizados em estruturas existentes existia uma preocupação muito maior em preparar especificamente o espaço para a apreciação daquela obra por exemplo o Albini no museu de Castellos Forcesco à frente da escultura La Pietà Rondanini de Michelangelo criou em uma sala uma cortina de madeira uma sala enorme na qual existe unicamente essa escultura e uma cortina de madeira envolta para criar um fundo menos frio e uma passarela que permite observar a obra aos diferentes níveis porque é a última obra de Michelangelo e ela realmente tem detalhes a ser apreciado em todos os lugares um outro caso em vez no Museu de Castelvecchio em Verona o Carlos Carpa tendo uma escultura equestra em vez de colocar no meio de uma sala pegou uma sala com um triplo pé direito no castelo e colocou uma viga de concreto cortando e a escultura fica dominando integralmente a sala possibilidade dando ao visitante a observação da escultura na posição na qual ele provavelmente era destinado porque uma escultura equestra é uma escultura destinada a ser colocada no meio de uma estátua no meio de uma praça sobre uma base e para permitir ao visitante apreciar a escultura mais de perto ele criou uma série de pontos de observações em outros pé direito evidentemente uma uma a escolha do partido da iluminação e da distribuição dos ambientes tem uma influência enorme do ponto de vista do consumo de energia se trata de provavelmente fatores de uma a dez em termos de consumo de energia porque um museu como esse poderia viver integralmente unicamente com iluminação natural mas eu acho que nesse caso específico não é unicamente uma preocupação de conservação de energia que deveria orientar a um uso mais intensivo de iluminação artificial mas realmente a possibilidade de colocar o visitante em uma condição de aproveitar mais aquilo que é a vivacidade de uma escultura em relação a uma pintura eu acho que colocar uma pintura uma escultura unicamente com iluminação artificial significa retirar cinquenta por cento da beleza e da plasticidade de uma escultura aqui teria uma última consideração estritamente técnica eu por uma série de acontecimentos não sou nem arquiteto nem museógrafo mas por uma série de razões da vida me achei envolvido em bastante exposições e realmente queria fazer um último reparo técnico relativamente dois reparo técnico relativamente importante quanto a funcionalidade do museu justamente o arquiteto aqui previu uma rampa então uma escadaria mas nós temos um espaço livre de três metros e meio nós precisamos pensar que as obras de arte não só podem ser volumosas mas elas são ainda mais volumosas porque exige embalagem bastante complicada que deve proteger a obra então uma escultura como estamos mencionando o apis de Donatello que é uma escultura de um metro e cinquenta de altura de um menino em pé na embalagem na qual ela foi confeccionada a embalagem era dois metros e oitenta de largura por cinco metros de comprimento ele provavelmente não conseguiria entrar aqui e nós precisamos lembrar que se essa exposição vai abrigar obras emprestadas dificilmente acredito que as entidades ou as pessoas que emprestarão as obras autorizarão a exposição a Alberto seja por razão de segurança seja por razão de poluição portanto essa rampa poderia representar uma limitação ou pelo menos poderia dar fortes dificuldades para a entrada de algumas obras o segundo ponto relativamente importante é o problema da oficina uma galeria na qual na qual se recebem muitas obras se faz exposição e deve ter um espaço adequado para armazenar as embalagens que pode ser muito caro e relativamente complexo o acesso a oficina deve ser bastante amplo exatamente para entrar as obras com toda a embalagem possivelmente diretamente com caminhão e finalmente ela precisa de possivelmente iluminação natural no sentido uma oficina e também restauração restauração significa que a pessoa que intervém sobre a obra deve ter um perfeito domínio dos elementos cromáticos e apesar da iluminação artificial ser hoje muito boa nada substitui a iluminação natural é praxe todas as oficinas dos artistas ter orientação ter uma grande área envidraçada aqui no hemisfério sul face sul para evitar a radiação diretta do solo e seria recomendável realmente que un área de oficina fosse prevista um espaço desse tipo que que o o o o o o o Obrigado.